Olá amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam, hein? Bom amigos, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui pra vocês a parte 2 da história de Graça e Caio. Eu espero muito que vocês estejam gostando, tá bom? Pessoal, eu já peço a vocês que já deixem o seu like aqui embaixo, que é muito importante aqui pro canal, tá bom? E se inscreva aqui no canal, pois estamos ao rumo de 2 mil inscritos, gente. Eu espero contar com vocês, tá bom? Gente, o like é muito importante para me saber se vocês estão gostando e para eu, Animar, continuar trazendo a história aqui pra vocês o mais rápido possível, tá bom? E sem mais enrolações, vamos ao vídeo! Na Graça. Me surpresa, todo arrumado. Eu tava precisando falar com você? Mano, eu fiquei meio atordoado, recebendo mensagem do Daniel. Você já sabe que era o seu pai? Ele quer muito que essa criança seja criada lá em casa. Eu quero dizer que eu pensei muito no que você falou. Você tá dizendo o que eu tô pensando? Sim, Graça! Até que ele vai cair no seu bote, né, minha filha? Que você que a Iriane agora conseguiu, né? Então, agora, você se aproveite que isso não vai durar por muito tempo, não, tá bom? Aproveite enquanto ele tá arrependido por conta do irmão. Mas eu acho que é. Eu quero casar com você. Você me aceita, Graça? Eu te aceito. Não é só isso? Como assim? Não é só isso? Eu quero ser feliz com você, Caio. Eu quero poder te amar. Eu não tô entendendo a Graça, né, gente? A Graça falou que só o irmão dele, o Daniel, que servia. Agora, toda hora, ela quer beijar o Caio, ué? Já se apaixonou antes do casamento? Não adianta não, minha filha, que o Caio não vai querer você. Não, minha filha. Por enquanto, pelo menos, não. Depois você vai apaixonar, eu não sei. Sempre pensei que eu ia me casar com o Daniel. Ele tinha outra. Eu falei com ela. Falou com a Aline? Queria lutar pelo meu amor. E ela? Foi muito decente. Ah, eu sou um aso, né? Tudo isso acontecendo embaixo do meu nariz. Eles fizeram tudo com muita descrição. Posso falar a verdade? Pode. Beija muito bem também. Não devia nem falar isso. Os meus lábios ainda queimam com os beijos do Daniel. Você foi surpreendente? Depois não quer que fala, né? Mas, gente, até a mãe dela já falou que ela puxou a Gladys. Porque ela é fogosa. Ela diz que o Caio tem o beijo melhor do que o falecido irmão dele, que é o Daniel, né? O Daniel também beijava ela, gente, pro beijar também, né? Eu não queria beijar ela com aquela força de vontade, né? Você tem pegada? Eu fico feliz com as suas palavras. Tô casando com você por conta do Daniel mesmo. Não tem amor. Eu fico muito agradecida. Mas eu sei que você não é apaixonado por mim. E nem você é apaixonado por mim. O importante é essa criança que vai nascer. Sim. Eu tenho que avisar os meus pais sobre essa decisão. Deu certo. Você conseguiu. Traga o Caio pra jantar aqui. Que bom, minha filha. A família da Graça, gente, tava com tanto medo de ficar pobre, né? Que ele já tá pobre. Agora eles querem que a Graça case com o Caio pra sair fora da pobreza, né? Aí todo dia aquela marcação de jantar. O Caio não gosta nada disso. Mas ele tem que ir, né? Eu fiz um jantarzinho às pressas. Adoro macarrão. Esse aqui tá especial. Eu adoro comer assim, ó. Chupando os filhos. Que modos horrorosos. Sabe que eu não sou fino aí, né? Mas quando eu era criança, adorava chupar o espaguete. Não me lembro de você se comportando dessa maneira, não? Você não lembra porque o senhor não tem memória. Olha, nós ainda não falamos a data do casamento. Nossa, eu mal aceitei casar. Já querem botar as algemas amanhã? Claro, Caio. Eles já querem, tipo, o algemo o mais rápido possível. Porque as contas do pai da Graça, minha filha, não espera, não. O empréstimo que seu pai vai emprestar pra ele a troco das terras, já tá por vir. Você tem sorte de casar com uma moça feita a graça? Pra mim, eu casava com você amanhã. A gente tem uma criança a caminho. Podemos fazer uma cerimônia discreta. Só com a família. Você quer casar escondido, é, Gladys? Vergonha do gênio que você arrumou? Não, de maneira nenhuma, eu só quero casar e ser feliz. Vou falar uma coisa, eu não tô casando porque eu tô apaixonado. Tô casando por causa do filho do meu irmão. Marca a data do casamento e me avisa. O Caio, gente, é uma pessoa assim. Ele é 8,80, ele fala na lata. A Irene fica super envergonhada dele ser assim por conta que ele fala na lata, né? E ele não gosta da graça, gente. Eu fico imaginando, será que depois que casar ele vai gostar da graça? Você vai desencalhar. Não tava encalhada, não. Grávida, nem se sabe de quem. Esse filho é do delegado. Até a Irene pensa que esse filho é do Daniel. Eu queria te contar uma coisa. O Caio me beijou. Depois de dizer que topava casar comigo. Foi um beijo. Quente. O corpo inteiro pegou fogo. É mesmo, minha filha. O corpo inteiro pegou fogo? Mas já se aproveite, minha filha. Que depois pra ele separar você não custa, né? Mas aí que tá a minha dúvida, né? Porque será que depois que casar, será que ele vai ficar gostando da graça, gente? Porque depois que casa tudo muda, né? Ou pra melhor ou pra pior, né? Essa é a minha dúvida. O que vocês acham? Mãe, eu acho que esse casamento pode até... Esse casamento é de conveniência. O Caio só vai casar com você porque ele acha que o filho é do Daniel. Não corra o risco de se encontrar com o delegado e colocar tudo a perder. Não, não vou fazer isso. Você é fogosa que nem eu. Se eu tiver o Caio... Não vou mais procurar homem nenhum. Mas que homem? Ei, dona Gladys. Uai, minha filha. Pelo amor de Deus, dá exemplo pra sua filha? Falando que ela é fogosa igual a você? Não, minha filha. Dê exemplos, por favor. Eu quero te pedir um favor. Agora que eu vou casar com a graça, vou enfrentar essas finuras. Eu não sei usar o garfo direito. Eu gosto mesmo é de pegar o pedaço de frango assim. Enfimando ele na minha boca. Me ensina? Então me ensina. E eu vou te ensinar, hein? Porque gosto de ter. E tu, Caio, um perfeito cavalheiro. Realmente, o Caio agora tá bem disposto, né, gente? Ele tá querendo fazer até aula de etiqueta pra saber pegar o talher, né? O garfo, a colher, né? E o italiano lá vai ensinar. Sei, vai dar bom isso, hein? Não gosto muito de paletó, não. A porminha é o casavo pelado. Toda mulher pensa em casar. Casamento é a realização de um sonho. Não acho que sou muito pouco pra você, não. Você vai ser meu marido, meu. Nunca pensei que ia estar aqui provando um paletó pro meu casamento. Peraí que eu falei noivado primeiro. Não, não, e caso direto que eu tô casando pelo meu irmão. Esse você já pode levar pra costureira. Primeiro, o Caio se desfaz de si próprio, perguntando pra graça se ele não é pouco pra ela. E toda hora ele tem que jogar na cara da graça que ele tá casando com ela. Somente pelo irmão dele e pelo filho dele que tá na barriga. Que no caso é filho do delegado, né? E não sabe. Você não sente nadinha por mim? Nesse caso, o sentimento é o menos importante, né? Tô aqui pra cumprir meu compromisso. Graça, uma coisa muito importante. Tem que algemar o Caio. Liga pra ele. Pra jantar na sua casa, compra um anel que caiba no seu dedo. Eu pago, claro. Caio, tô marcando o jantar. Mais um jantar, graça? Meu Deus, mas que tanto de jantar. Nem eu que tô assistindo, reagindo aqui com você. Eu já não tô aguentando mais esse tanto de jantar, gente. Imagina o Caio. Oficializar algumas coisas. Tá bom, eu vou nesse jantar. Não, isso é só por agora. Depois vai ser do jeito que você quiser. Tá o cegado no meu canto de inventar esse jantar. Gente de la société adora jantares. Eu não gosto dessas coisas não ainda. Muitas vezes temos que estourir pra quem não queremos. Goste. Eu comprei esse anel aqui, ó. Perfeito. Ah, é, né, graça? Você tem que comprar o anel mesmo. Que pode depender dele. Que docia não gosta. Ouro enquanto, né? Nem anel ele ia lembrar de comprar, né? Mas aí você já comprou um anel chiquérrimo aí. Vamos ver o que vai dar. Caio. E foi, vai dizer que eu tô mal vestido. Não. Inclusive o nó da gravata está perfeito. Essa caixinha. O anel. Eu comprei. Você não ia lembrar disso. Né? Vá ter a graça. Ofereça. Faça bonito. Porque esse casamento tá uma pressa pra acontecer, né? É, cocaio. Por favor. Muito bom isso aqui, hein? Eu tinha certeza que você ia gostar. O Caio, gente, ele tá muito desconfiado. Por que que esse povo tá querendo tanto que case às pressas, assim, com a graça, né? E outra coisa. O Caio tá jantando aí na casa da graça. Vocês podem ver que a comida é muito pouquinha. Gente, se fosse eu também, gente, eu tinha que comer uns 10 salame. Com pão pra me enchia também, né? Porque só essa jantinha aí não me enchia, não. Ótimo e muito fácil ele da mangiare. Vamos saber que você gostava desse tipo de comida. Ah, isso aqui tá delicioso, pai. Fatear um bom brinde? Dê uma anela ali. Antes do brinde, eu tenho um. Eu trouxe uma coisa pra você, graça. Eu vou te dar por conta do nosso compromisso. Que belo anel. Ó, exatamente o tamanho do meu dedo. Tô tão emocionada. Ai, serviu certinho no meu dedo. Tô tão emocionada. Mas é claro que tinha que servir no seu dedo, né, minha filha? Porque foi você mesmo que comprou. Como que não ia servir? Se não servisse, também ia ser um vexame, né? Ah, vai, viu? O filho agora é um homem disso. Vamos brindar isso aqui, gente. Salute! Faz aí um sanduíche pra mim, bastante sustância. Acabou de comer na graça? Comida muito leve lá, não dá pra preencher. A cova do dente. Quando eu tenho um jantar, é... Como antes um sanduíche. Meteu pra dentro um sanduíche de mortadela. É isso que eu quero, ó, mortadela. Se a gente come antes da janta, qual é a graça do jantar depois? No caso, meu filho, quando você vai jantar nesses lugares mais frescos, assim, você tem que comer antes mesmo, aí, porque senão você passa a fome. Porque é muito... Gente, essas comidas são poucas e caras. Ah, não, não gosto nem de ir nos lugares. Eu gosto de lugares que tem muita comida. Ah, eu vi, tem família. Angelina. Caiu noivo hoje. Meus parabéns. Isso aí deu um anel. As áreas estão quase chegando. Pensou, dove vai viver? Na casa da graça? Eu tenho meus direitos aqui. Daqui eu não saio. Está mais que na hora de pegar um quarto aqui dentro de questa casa. Um quarto? Dentro desse casarão que não falta. Logo essa criança vai nascer. Você vai ser como um pai. Amar essa criança como eu amava aquele currinho meu irmão. Nessa questão, o Caio está certo, né? Que se ele sair dessa casa, o pai dele não deixa ele entrar mais, não. Porque o pai dele quer tudo que é dele por direito pra ele, né? Mas aí ele tem que ficar dentro de casa mesmo, cuidando do filho do Daniel, ops, do delegado, dentro de casa mesmo, né? Parabéns. Você sendo gentil comigo? Não tô sendo gentil, não. Foi uma ironia. Me fez ficar noiva e eu nem percebi. Você já havia decidido casar com a graça. Só falta marcar a data do casamento. Que eu acho que a graça não vai me fazer feliz. Deu uma chance a ela. Eu vou tratá-la bem, sim, nessa hora. Ela tá vendo as coisas do casamento. Se é pra colocar o cabrecho, então é melhor colocar de uma vez por todas. Caio não tá conformado, né, gente? De tá casando com a graça. Mas ele sente que é uma obrigação dele, né? E prepare-se que agora vocês vão ver uma cena de fogo, gente. Muito bom mesmo. Entre Caio e graça no banheiro. Caio chegou agorinha. Foi direto pro quadro. O que você tá fazendo aqui, graça? Tomar uma banha pra você. Eu tenho que fazer uma surpresa pro Caio. Preciso garantir esse casamento. O que é isso, graça? Enxuga esse cabelo, mulher. Uai, não, uai. E já foi direto contar pra cobrir o lá da Irene, né? Que foi lá fazer isso com o Caio pra garantir o casamento. Falta de bode, mulher. Oxi! Olha, você tá sendo muito esperta. O Caio, queixo duro. Por isso que eu tenho que casar depressa. Meu único problema, ele ainda gosta daquela outra. Esse amor sofreu um golpe fatal. Preciso saber quem me aprontou essa. E assim, essas associações são muito doces na hora de receber. Você tá do meu lado ou não tá, graça? Eu tô. Vou com você. Então vamos. Vamos. A Irene, gente, viu que o Caio ia pagar uma parcela da conta da Aline, né? No banco. Então ela já foi lá, pegou o dinheiro que o Caio ia fazer esse empréstimo pra Aline e foi lá e doou pro orfanato, né? O Caio ficou pé da vida. Crianças, olha quem chegou. Oi, não. Nós somos muito gratas ao dinheiro que o senhor doa. Que bom, hein? Que eu, na verdade. O Caio tá muito feliz. Ele veio só cumprimentar vocês. Da próxima vez, vocês avisam. E eu preparo uma festança. O senhor é lindo. Eita! E é o meu noivo. Oxi, graça. Prensão minha. Você ficou com ciúme da mulher chamar o Caio de lindo? É meu noivo! Ai, minha filha, é seu noivo mesmo, por enquanto, né? Não acostume não, que depois, minha filha, a mamata sua vai acabar. Mas você nem me deixou falar, graça. Ai, minha filha. Queria o quê? Brigar com o orfanato inteiro? Não, aquele dinheiro era meu. Infelizmente, eu não fiz essa doação. Aquele italiano. Vou acabar com ele. O que foi que você fez, Irani? Ai, eu queria ajudar a viúva pra ela pagar uma parcela do empréstimo. Desviei essa suma pra um orfanato. Que mente brilhante que você tem. O que me preocupa é o Caio. Ainda tá muito ligado a essa viúva. Realmente, você pode se preocupar mesmo, viu? Se você não domar ele, minha filha, fazer toda aquela coisa que você pretende fazer, né? Pra domar ele, acho que você vai perder ele. Mas faça o que você achar melhor. Não se preocupe. Nessa hora, ela está furiosa com o Caio. Casa rápido. Eu tô com as minhas garras cravadas no carro. Ai, ele casa. Tudo bem, delegado? Eu vim dar um presente. O tipo de presente que você tá procurando? Presente sou eu. Pra você. Eu sou uma mulher comprometida. Eu não tenho ciúme. Tá a faigeste, né? Mas você bem que gostou das últimas vezes que eu vim aqui. Tô gostando agora também. Pra ser sincero pra vocês, eu não sei nem o que dizer. Não, pelo amor de Deus. Graça! Crie vergonha na sua cara, minha filha. O delegado é pobre, minha filha. O Caio é rico. Larga esse delegado pra lá com filha dele mesmo. Larga esse delegado pra lá e fica com o Caio. Dome o Caio. O delegado não é rico não, minha filha. Você quer rico? Eu vou ter que jantar com meu noivo. Me arrumar. Tô interrompendo alguma coisa? Imagina, que prazer. E o delegado tava procurando um paletó. Eu vejo vocês depois. Tem um tipo bom esse delegado, né? Tipo ótimo. Não faz muito meu tipo, né? Meu tipo mesmo era o Daniel. Ai, eu agradeço aos céus. Por isso, Caio. Eu não tava te esperando, Graça. Eu vim namorar um pouquinho. A Irene. Nossa, esse delegado é um tipo bom. Aí a Graça. Eu tenho um tipo ótimo. Aí a Irene olhou pra ela assim. Nossa! Aí a Graça fala. Nossa! E que isso? Minha vida era só Daniel. Larga de ser descarada, minha filha. Você queria era o bem bom nessa hora, só que a Irene chegou. Geralmente é o rapaz que vai atrás da moça. Que a gente também não tem um noivado assim como os outros, né? A gente também não precisa mais falar nisso. E se a gente vai passar a vida junto, é bom a gente se conhecer melhor. Minha razão é. Perto de você eu me sinto um cavalo. Nós vamos ser felizes. A Graça tá viciada nesses beijos com o Caio igual tá o Kelvin com o Ramiro nos apertãozinho, né? Prepare-se que agora vocês já viram um beijo que vocês nunca viram, viu? Prepare-se! O beijo é bom demais. Um beijinho. É um beijo. E aí? Gostaram do beijo? Me conte aqui nos comentários. Eu tô curioso pra saber. Mas que a Graça tá gostando, ela tá, né, gente? Isso aí já virou um vício, né? Agora resta saber se o Caio vai continuar gostando dos beijos dela, mesmo depois de casado, o que vai rolar, não é mesmo? Mas então, gente, vamos continuar vendo essa história na terceira parte. Eu espero muito aí que vocês tenham gostado, tá bom? Deixe seu likezinho aqui embaixo, gente. Por favor, gente. É difícil estar trazendo esses vídeos aqui pra vocês, mas vocês deixando o like, vocês já estão me ajudando muito a ter ânimo para trazer aqui pra vocês as próximas partes o mais rápido possível, tá bom? Então, gente, este foi o vídeo. Espero muito aí que vocês tenham gostado, tá bom? Um super abraço e até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau!